Se você tá entrando nesse vídeo com a teoria que ganhar do Curitiba não é algo muito difícil, você tá certo. Ganhar do Curitiba não é algo muito difícil. Curitiba tá longe de ser um dos principais times do futebol brasileiro. Curitiba tá longe de ser um dos futebóis mais resistentes. Porque se tu para pra pensar, e eu vou fazer um exercício aqui de entrar na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro e ver os times, acho que tem times mais competitivos, com mais capacidade do que o Curitiba. O Goiás em 14º é um desses times, o Ceará em 16º é um desses times, até mesmo times que estão na zona de rebaixamento já tiveram momentos de desempenho melhores que o momento do Curitiba. Quando a gente fala, por exemplo, do momento do Atlético Goianiense, afundado na zona de rebaixamento, já jogou mais que o Curitiba. Então eu acho que a gente precisa ir pra esse clássico com uma ideia muito clara na nossa cabeça. Com uma ideia muito, muito, muito clara na nossa cabeça. Que ideia é essa? A gente vai pegar num time ruim. Se a gente ficar caindo num discurso de Ah não, o Coxa vive um momento bom. Ah não, o Coxa é isso, o Coxa é aquilo. Eu acho que a gente vai acabar entrando num cenário que a gente não deveria entrar. Que é aceitar que o clássico é equilibrado. O clássico não é equilibrado. Em algum momento, ao longo do jogo, o clássico pode ficar equilibrado. Mas o clássico só vai ficar equilibrado Se a postura do Atlético permitir O clássico só vai ficar equilibrado Se a postura do Atlético Deixar o Curitiba se igualar Se não for isso O Atlético tem mais time O Atlético joga mais futebol O Atlético tem mais elenco O Atlético tem mais alternativas E o Atlético tem tudo pra vencer o clássico Eu sei que clássico é algo específico E eu sei que a bagagem emocional do clássico Permite que muita coisa aconteça Permite que muita, muita, muita coisa aconteça Não é fácil você falar de um clássico Longe de ser fácil de você falar de um clássico E não lembrar de outros momentos que o Atlético tinha mais time O Curitiba foi lá e se superou Até mesmo momentos que o Atlético tinha menos time e foi lá e se superou Mas Eu acho que precisa ser menos clássico E o jogo do finalista da Libertadores Contra um time que joga pra não cair no Campeonato Brasileiro Se tanto o Atlético quanto o Curitiba Entenderem que o confronto é esse Eu acho que o Atlético Ele tá mais próximo da vitória Porque se tu fica numa De Ah São rivais históricos Ah, mas o Curitiba em 2011 Ah, mas o Curitiba em 2015 Eu não quero saber Eu quero saber o Curitiba em 2022 Que é um clube coadjuvante no futebol brasileiro Falando com o finalista da Libertadores Óbvio O fato do Atlético estar na final da Libertadores Não vai fazer o Atlético jogar mais ou jogar menos O fato do Atlético estar na final da Libertadores Não vai mudar muita coisa Mas Mostra em relação a caminhada Mostra em relação a trajetória Mostra em relação ao que o Atlético já passou O que o Atlético já superou E ter eliminado quem a gente eliminou Tem vencido quem a gente venceu Já justifica o fato do Atlético ser melhor Já justifica o fato do Atlético ser um time mais completo Já justifica o fato do Atlético ser um time mais Capaz de sair com os 3 pontos E os 3 pontos são muito importantes nesse jogo Vamos começar a falar de campibola Mas antes eu preciso mandar um salve Para a Evolução Piso United Gym KTO Marcas parceiras, marcas amigas E mandar um salve para o meu irmão O Arnobá Que eu vou trazer o campinho Para a gente entender algumas movimentações Primeiro vamos falar do Atlético defendendo Eu não sei se vão ter muitos momentos Do Atlético defendendo Mas Quero mostrar para vocês Como deve ser o comportamento do Atlético defendendo Esses jogadores aqui por dentro Sabe Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Eliano e Abner Que fazem a linha defensiva Jogando por dentro Quem vai marcar os externos Os laterais e adversários Acredito eu Vão ser Vitinho e Canob Vitinho e Canob Vão ter um trabalho muito grande de recomposição Alex Eu acho que vai mudar muito Quem vai ser esse primeiro volante Em alguns momentos vai ser Alex Em outros momentos vai ser Fernandinho Mas eu vou botar o Alex no primeiro momento Pablo voltando mais do que o Teranjo Pablo é um cara que oferece essa possibilidade Já que é um jogador fisicamente Muito Muito forte E ele Se dispõe a ajudar o Atlético Nesse aspecto Então acho que o Atlético Ele vai marcar nesse 4-1-4-1 Como eu falei Alex e Fernandinho Invertendo Para ver quem vai ser Ser responsável pela entrelinha Teranjo dando uma pressãozinha inicial Espero que seja um Atlético Marcando em bloco baixo Porque quando é um Atlético Marcando em bloco médio Ou seja Subindo um pouco mais essa marcação A gente vê um Atlético mais Espaçado A gente vê um Atlético Menos compacto Acho que um jogo Que a compactação do Atlético Ela vai ser fundamental O Coritiba tem um elenco limitado Então Quando você pressiona Quando você tem ali Um, dois jogadores Indo na direção Do portador da bola Você Acaba Dificultando E dificultando muito A vida desses Desses jogadores Do Do Coritiba Sabe Então na fase defensiva Não tem muito segredo Talvez a palavrinha Para o Atlético Se defender Nesse jogo Seja Atenção Atenção na bola aérea Atenção na Alifimanga Que com certeza É o cara que Tecnicamente Sobressai Em alguns momentos Caindo pela direita Em outros momentos Caindo pela esquerda Não deixar a aproximação Alifimanga E Fabrício Daniel Dialogarem bem Evitar que o Bruno Gomes Seja um jogador Que saia Dessa posição de volante E chegue na infiltração Como foi contra o Bragantino Evitar os cruzamentos Em excesso Botar Vitinho E Canob Para marcarem bem Os laterais deles Independente Da dupla que for E ter velocidade Para sair Ter velocidade Para chegar rápido Porque parte Do setor ofensivo Do Atlético Também se dá em conta Na aceleração Dos Contra-ataques Na aceleração Das transições Se o Atlético Tiver uma transição Lenta Se o Atlético Tiver uma transição Pesada Provavelmente O Atlético Ele não vai fazer Uma boa partida Por isso Por isso que o jogo Pelo lado Tanto de Canob Por isso que O jogo Pelo lado Tanto de Vitinho O próprio Alex Terãs São importantes Para levar Esse Atlético Rápido Para o ataque Porque quando o Curitiba É obrigado a correr Para trás É um coxa Que sofre Reflexo Do time Limitado Do que tem Aí vamos falar Do Atlético Atacando agora Espero que o Atlético Se sinta mais confortável Com a bola Espero que o Atlético Saiba o que fazer Com a bola Tu vai mandar o Ter O Pablo Mais para cá Tu vai mandar o Ter Para aproveitar Essa entrelinha aqui O Cuxa É um time Que oferece Muito espaço Nessa entrelinha Sabe Em vários momentos Você vê um Coritiba espaçado Em vários momentos Você vê essa falta De compactação Do Coritiba O Canob Jogando um pouquinho Mais por dentro Para tentar aproveitar Esse meio espaço Entre o zagueiro Lateral Kelvin bem aberto Indo até o fundo Esse cruzamento Na intermediária Do Kelvin Buscando o segundo pau Vai ser muito importante Espero que o Vitinho Esteja atento Para fazer essa diagonal Fazer esse cruzamento Chegar E agredir O segundo pau Do goleiro do Coritiba Algo que o Cuxa Tem dificuldade de marcar Aí você tem o Abner No apoio Sempre ativando o Vitinho Sabe As interações Abner e Vitinho Sempre deram muito certo As interações A Abner e Vitinho Sempre um acabou Potencializando o outro Desde a passagem Do Antônio Oliveira Aí eu acho que o Alex Ele tem que ser o cara Para aproveitar Esse corredor Sabe O Alex é o cara Da infiltração Da chegada na área Do jogo aéreo Da imposição física Fernandinho ficando Mais um pouco Mais um pouco Para receber essa bola No pé dos zagueiros E os zagueiros subindo Mas subindo com precaução Também Porque o Coritiba É um time que reage muito Se os zagueiros Jogarem numa linha Muito alta Eles vão ter dificuldade Na hora que o Coritiba Contra-atacar Na hora que o Coritiba Pegar essa bola E jogar nos seus jogadores De velocidade Então Tanto os zagueiros Quanto os laterais Eles precisam estar Numa posição também Que eles possam reagir De maneira Minimamente confortável Que eles possam reagir De uma maneira Minimamente Competitiva ali Para não acontecer O que aconteceu No campeonato estadual Os gols que o Atlético Toma Naquele confronto Contra o Coritiba São gols que mostram Que o Atlético Ele não estava preparando Para os contra-ataques Do Coxa E a maneira do Coxa jogar Seja com o Mourinho Ou seja com o Guto Ferreira Ela é uma maneira Ainda muito parecida Ela é uma maneira Muito próxima Baixa as linhas Se defende Joga de maneira compacta E a partir daí Pensa em fazer Alguma coisa ofensivamente É até um pouco complicado Constatar que o Atlético E o Coritiba Eles jogam de maneiras próximas Com elencos De níveis tão diferentes A estratégia do Atlético Ela tinha que ser Uma estratégia diferente Do Coritiba Sabe? Mas repetindo Pontos fracos Cruzamentos De ambos os lados Esse cruzamento Intermediário Que busca o outro lado Acreditar até o fim Jogada aérea do Coxa Também não é das melhores Então o Thiago Eliano Precisa ficar ligado O Pabllo Precisa ficar ligado Ah, eles tem um zagueiro De 97 Não é das melhores O espaço entre linha A infiltração dos jogadores Quando vem de trás Quebrando o sistema São situações Que o Atlético Já devia estar Dominando com mais facilidade E são situações Que o Atlético Ele já deveria Estar Mais tranquilo São situações Que o Atlético Já deveria Estar mais tranquilo Para Enfim Atacar um time fraco E o Coritiba É um time fraco Se o Atlético Não ganhar do Coritiba Assim A gente vai estar falando De um tropeço grande Do Atlético Na temporada A gente precisa ter isso Na cabeça Valeu rapaziada Tamo junto É nóis Tchau